Olá tortuguinhas! Hoje viemos a convite do Parque das Aves conhecer esse lugar incrível. Tô muito animada, todo mundo fala super bem daqui. Eu tenho a impressão que é verdade, então vamos descobrir em primeira mão. E claro, obrigada ao Parque das Aves por esse convite especial. Tem mais novidades lá dentro, tá? Tem mais coisas legais que eles nos proporcionaram, mas eu vou mostrando ao longo da experiência. Então vem comigo! Então, passando da recepção, fomos muito bem recepcionados inclusive pela Milena. Beijo Milena! A gente tem aqui o primeiro viverão, que é dos Guarais. É uma espécie muito interessante, porque tem lá na Baía de Guanabara. Quase foi extinta, mas aí por projetos de conservação, como o do Bioparque do Rio, aqui, Projeto Sá, enfim, esses projetos todos legais. A gente conseguiu, a gente conseguiu, né? Eles conseguiram salvar essa espécie incrível. E olha como eles são bonitinhos, eles são pequenos, eles são filtradores, então acabam ficando na água, por isso que os recintos têm essa piscininha mais baixa pra eles conseguirem comer. Enfim, super legal o recinto. E um detalhe, eles não são nem um pouco tímidos. Lá do Bioparque do Rio, eles estão sempre se escondendo, por causa do tipo de recinto também, né? Da personalidade deles. E aqui, eles vêm pertinho. Muito legal, porque dá pra ver esses bichos que a gente não poderia ver na natureza, porque seria muito mais difícil. Olha, a gente acabou de chegar. Já vimos o primeiro viverão, né? O primeiro recinto, como eu mostrei pra vocês. E até agora eu tô achando extremamente imersivo. E olha que a gente mal chegou. Tanto que tem essas placas aqui, esses portais, pra falar sobre a importância da Mata Atlântica e tal. Esse é o primeiro zoológico, né, do Brasil, focado em Mata Atlântica na conservação desse bioma. Então, só por isso, já é incrível. Mas você poder ver as espécies que habitam aquela região, ou que habitavam, que aqui também tem Mata Atlântica, né? Eu sempre penso no Rio, mas aqui também tem. E são salvas justamente por projetos de conservação. Então, assim, ver isso ao vivo, ver animais que a gente não vê mais, ou que estão voltando, é incrível. Depois desses portais que a gente passou, tem essa parte que realmente parece muito a Mata Atlântica. Claro, Mata Atlântica é muito mais fechada, não tem caminho e tal, mas dá pra ter uma bela noção desse bioma. E, assim, lindo. Um projeto de paisagismo. É muito agradável. Acho que até agora é o adjetivo mais que encaixa aqui, né? De você estar num ambiente agradável, mais fresquinho, com sombra. Então, só isso já vale a experiência. O tema dessa viagem é borboletas. E eu sempre foco que elas estão num lugar bom, né? Senão não estariam. Então, mais um ponto positivo. Aqui também que eu notei, tem muitas espécies de Mata Atlântica botânicas, né? Claro, faz muito sentido. Então, por exemplo, aquele ali é um IP amarelo. Muito bonito. Muito bem projetado. O segundo viveiro que a gente tem aqui é o dos flamingos. Se eu não me engano, são flamingos chilenos, porque eles são um pouco menos vermelhos do que os africanos. E é geralmente que tem nos zoológicos aqui, pelo menos do nosso país. E sempre tem espelho nos recintos. Não sei se vocês repararam, mas sempre vão achar porque na natureza eles vivem em grandes grupos. E como não dá pra ter milhares no zoológico por ser caro, é uma situação um pouco mais difícil. Enfim, e o espaço não comporta, né? Pro bem-estar das aves é só botar um espelho, porque parece que tem muito mais no grupo e elas se sentem muito mais confortáveis, né? Essas aves. E olha que bonitinho. O recinto é sempre padrão também, de ter piscina e tudo mais, porque eles também vivem assim na natureza. E olha que bonitinho. Temos aqui um modelo do vídeo, dando exemplo de flamingo. Aqui no primeiro viveiro de imersão mesmo, a gente tem os pequenos marrons. Eu perguntei por que tem esse nome, porque eu pensei... Até falei, né? Nossa, eu imaginei que fosse só o passeriforme que tivesse aqui. Aí ele falou, então, a maioria realmente é. Tem três espécies de jabutis, não só uma ou duas que a gente tá acostumado. A novidade vai ser o jabuti chileno, vamos ver se a gente encontra. E tem vários passeriformes, tem jacutinga. Tem muita ave legal aqui, a plaquinha. Vou mostrar pra vocês, assim, passando por cima, pra vocês terem uma noção. Mas, assim, espero encontrar. Pelo menos alguns, né? Todos não vai dar. Olha que bonitinho, o macuco. É o nome do macuco safari, né? É essa ave aí, bonitinha ali, implicando com a outra do outro lado. Aqui a gente tem uma jacupemba, é o nome científico mais bonito que existe, que é a Penélope obscura. Olha que charmosa. Vai atravessar a rua. Esse é o mutum. E tem um outro ali andando, fingindo que ninguém tá vendo. Olá! Depois dessa primeira experiência imersiva, tem vários recintos aqui. E eles falam também como é que é esse processo de conservação, né? De salvar uma espécie. Enfim, muito legal. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente acha. Pelo que eu vi, já tem tucano. Adoro tucano. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. É um tucano. Até o mapa aqui é bonitinho. Olha que coisa fofa. Olha a jacutinga desenhada. Arpia. Não tem como. Tudo é fofo. Sempre em lugar de ave tem uma antessala antes do viverão, né? Justamente pras aves não fugirem. Mas eu achei interessante porque entre uma porta e outra, se você não fechar uma, a outra não abre. Então é um dispositivo de segurança bem interessante e muito útil, né? Ainda mais porque aqui o visitante fica livre. Então vamos entrar no viverão. O segundo viveiro de imersão que a gente tem aqui é o das aves de rios e manguezais. Apesar de muitas não serem passeriformes, nem psittaciformes, a gente tem aqui alguns psittaciformes, tipo esse papagaio daqui. Porque muitos deles são de manguezais. Olha, ele soube a deixa dele de se manifestar. Tem ceriema. Tem o que mais que eu vi ali. Tem outros papagaios. Tem muita coisa legal. Eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo. Olha, outra nota 10 pra viveiro. Porque não só tem a experiência de realmente parecer Mata Atlântica. No caso, mais focado em manguezais e rios, né? Mais corpos d'água. Mas só de ser um viveiro assim já é super legal. E mais carpas selvagens. Fica aí o desafio. Toda vez que eu mostrar as espécies, vocês têm que acertar qual é. Depois vocês veem o gabarito aqui. Não dá pra ver direito, eu tive que aproximar bastante. Mas ali são os ninhos dos guarais. É engraçado, porque dá pra ver claramente que eles passam mais tempo aqui. Isso tudo é caquinha. Mas é normal. Acontece. Apesar do nome Parque das Aves, aqui tem outros animais muito legais como répteis. Aqui tem jiboia, tem sucuri verde, tem iguana, que foram os que a gente viu. Se tiver mais algum, eu boto aqui. E também tem jacaré do papo amarelo, porque aqui praticamente só tem animal da Mata Atlântica, que é toda a premissa desse lugar. Tivemos que nos abrigar aqui numa parte que é até bonita. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês que é uma parte meio... Meio não, completamente indígena. Fala do artesanato, né? Tem até aqui uma plaquinha, vou botar aí em cima enquanto eu falo. Mas porque tá chovendo muito, 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 muito. Então estamos esperando a chuva passar. A previsão, teoricamente, é de passar 10h30. Vamos ver. Porque não vai dar pra continuar o passeio do jeito que tá. Tá caindo o mundo. Até as aves estão escondidas. Essa é a situação do passeio. Não acaba com o passeio, nem estraga. É só meio ruim pra quem, como eu, tem que gravar. E tem que sair bonita nas fotos, né? Ainda mais fazendo propaganda. Mas assim... E sem trazer capa de chuva. E sem trazer capa de chuva, porque não tinha previsão. Mas assim, continua muito legal. Perdão pelo vacilo, não vou aparecer no vídeo, porque estamos debaixo do guarda-chuva. Obrigados, dá pra ouvir o barulho da chuva. Mas não vamos deixar de fazer conteúdo de trabalhar aqui. Então, sempre importante reforçar a importância de falar sobre o biotráfico, né? As aves da América do Sul são as mais traficadas no mundo inteiro. Porque são muito coloridas, a personalidade é legal, enfim, muito populares. E aí, a maioria morre. Dá pra ver aí que 9 a cada 10 aves são mortas, né? Pelo trajeto e tal. Porque são situações horríveis que são submetidas. Então, tá a importância de conscientização e de projetos como esses, né? Que vão abrigar esses animais que não podem retornar pra natureza. Timing perfeito com o trovão, que eu espero que o microfone tenha pego. A imagem tá horrível. Mas estamos abrigados, saímos daquela parte protegida. Viemos pra outra parte protegida, mas já na trilha de novo. Estamos esperando ao som de Psittaciformes gritando. Paramos aqui só pra mostrar pra vocês o barulho. Nossa, só de sacanagem eles pararam. É sempre... parece o Thor. Tudo igual o Thor. Ih, imitou. Um da direita tava fazendo assim. É um E, é um E, é um E. E esse imitou. Uou! Gente, parece um... nem sei. Olha aqui o bicho, bonitinho. Que coloridão. Que grossinhas. E eles não tão nem aí. Bonitinhas. Era legal fazer a alimentação quando chegava lá no crash. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da boca. Voltamos à programação normal, porque agora diminuiu um pouco a chuva. Vamos entrar no viveiro que eu mais tô animada, que é o viveiro das araras. E vocês sabem que eu amo Psittaciforme, principalmente Psittacídeo, principalmente arara. Então vamos ver o que a gente encontra aqui. Espero que os bichos não estejam todos escondidos por causa da chuva. Tá pingando na minha cara. Então vambora. Aqui dentro, pelo nome já diz, o foco são as araras. Tem arara canindé, tem algum tipo de arara vermelha. Mas é triste porque mais de 50% dos animais que estão aqui são de resgate, né? Como eu falei, as aves são um dos animais mais biotraficados do mundo. Principalmente pela cor, chamam a atenção. São inteligentes. São capazes de falar, de reproduzir sons. Então isso chama muita atenção. Então é triste que isso aconteça. O pessoal tem em casa, compra de qualquer jeito. A maioria das aves morre no transporte. Mas o lado bom é que pelo menos tem um parque das aves da vida que elas conseguem se recuperar e viverem felizes. Porque olha esses bichos, que coisa mais linda. Eu estou honrada de poder falar sobre as araras e conscientizar com essa imagem por trás. Se vocês repararem, sempre tem muito mais arara canindé. Que é essa azul e amarela aqui atrás. Sim, de vocês mesmo que eu estou falando. Isso porque elas, por mais que sejam legalizadas e ainda assim isso seja meio esquisito, tem uma controvérsia aí. Mas elas são mais baratas do que a arara vermelha, por exemplo. E elas são mais comercializadas e mais reproduzidas. Então elas também são um pouco mais mansas e domesticadas do que as outras. Por isso que o pessoal também prefere. E é sempre bom lembrar que por mais que essas araras sejam comercializadas legalmente você consegue comprar com um aval do Ibama e tudo mais. É sempre bom parar e pensar se isso é legal ou não. Qual é o propósito, se você só vai comprar para ter como um prêmio. Se você vai usar para educação ambiental. Se você vai usar só para tirar foto, que isso não é muito legal. E claro, espaço, tempo, dinheiro. Tudo isso é sempre importante. Até porque não é porque você pode comprar um animal legalizado que você deve comprar. E eu chuto que muitos desses animais não são só de biotráfico. Porque a gente fica forçando. Biotráfico, biotráfico, reforçando. Mas muitos animais são doados porque a pessoa comprou legalizado e não consegue mais cuidar. Porque não tem espaço. Porque não consegue alimentar direito. Não tem dinheiro para o veterinário. Enfim, tem muitas questões aí. Então volta o problema inicial de... É legal ter esses bichos mesmo eles sendo legalizados? Porque ainda assim eles podem parar num lugar desses. Encontramos uma seriana perdida. Mentira, ela não está perdida. Só está no meio do viveiro das arabas mesmo. A gente acha engraçado, né? Eles gritando, xingando até ou cantando. Tem um lado ruim, né? Porque mostra que eles vieram de algum lugar, provavelmente biotráfico. E aí foram aprendendo essas coisas. Que não é um comportamento natural. Eles vocalizam naturalmente esse tipo de ave psittacídeos no geral. Psittaciformes, na verdade. Mas assim, se você parar para pensar, é um pouco triste. Porque eles eram de alguém. E aí a pessoa ensinou essas coisas. Ensinou a cantar, falar, xingar. E aí, por algum motivo ruim, vieram para cá. Mas de novo, pelo menos eles têm um lugar legal para passar o resto das suas vidas. Aqui também tem uma área de borboletário. Então não é só aves e outros animais que tem aqui. Tipo os répteis. Então vamos ver o borboletário. Há muito tempo eu não entro em um, porque o do Biopark não existe mais. E o do Jardim Botânico também não. Então vai ser interessante. Vou deixar para vocês as espécies daqui. Várias aqui a gente viu, inclusive, lá nas cataratas do Iguaçu. Então vai ser interessante poder identificar. Porque eu não entendo muito de inseto. Muito difícil, eu sempre falo isso. E entomólicos são incríveis. Aqui tem uma parte muito legal que mostra o ciclo de vida das borboletas. Então os ovos, as espécies diferentes. Também temos as lagartas. As pupas. E no final, depois que elas saem, fica isso daqui. E aqui, depois do borboletário, a gente tem o Jardim dos Veja-flores. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto de um para vocês verem. Mas dá para ver várias voando. Gente, olha o nível dessa parceria. Eu estou abismada. Muito obrigada, Parque das Aves. Não só pelo passeio incrível, pelo dia incrível. A experiência. Mas também pelo almoço. Onde vocês já viram isso? Eu nunca vi. Eu estou pela primeira vez me sentindo uma estrela aqui. Então a gente teve direito a pegar um prato. No caso, eu peguei um hambúrguer. Parque das Aves mesmo, hambúrguer. Parece ser muito gostoso. Eu estou morrendo de fome. Vou fazer esse vídeo rápido para comer. O Udo pegou o filé do chefe, né? Tem uma saladinha aqui. Eu que vou aproveitar essa saladinha porque eu adoro. Bife de alcatra. Olha o tamanho desse prato. Super bem servido. E a gente também teve direito a pegar suco. No caso, esse daqui é o energizante. Ele tem beterraba, cenoura e laranja, né? Confirmado. E esse daqui é a vitamina de açaí. Então tem açaí, leite, banana e uma quarta coisa. Eu posso mostrar rapidinho o cardápio para vocês depois, para vocês terem uma ideia. E depois disso, a gente também vai lá no Bistrô da Mata também para provar uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. E esses sucos também tem de punks. Então vamos fazer um vídeo sobre punks também. Eu estou abismada. Olha isso. As cores dos sucos são lindas. Os pratos são bem servidos. No caso, eu peguei hambúrguer, então parece pequeno, mas também tem combo. E olha, até o ketchup, gente. Olha que bonitinho. Tudo muito bem feitinho. Eu estou muito feliz. Então, muito obrigada ao Parque das Aves. Estou adorando a experiência. E você também pode ter a sua, tá? É só vir aqui, almoçar aqui, lanchar, enfim. Tem para todos os gostos. Eu não vou conseguir mostrar o cardápio todo para vocês, mas eu vou focar aqui nos sucos. A gente pediu esse daqui e esse daqui. Muito gostosos. Era mamão a fruta que eu esqueci. E é interessante que tem suco punk. Nunca tinha visto. Então, para mim, é novidade. Retor, experimente para a gente. Não gostou. Que bom. Imagina se você não gostasse, é parecido. Aqui é em primeira mão, gente. Ao vivo. É gostoso. Tem tipo... Tem gosto de manga. Mas tem tipo... É manga e hortelã. Aí você sente mais se você sente a hortelã. Mas sente um frescor. Vou fazer um adendo aqui no vídeo, que o diretor provou. E falou que tem um gosto forte, mas que é bom. Não falou como se fosse ruim. Eu já achei o gosto mais fraco. Não sei se é porque eu estava esperando... Estou acostumada a tomar picola de limão, por exemplo. Ou de uva, que são gostos muito mais fortes. Então, esse foi bem tranquilo. Mas... Também industrializados, né? É... Então, esses aqui são mais tranquilos, né? Não são tão, tipo... Artificial. Então... Legal. Interessante também. Cada um tem um gosto diferente. Muito obrigado. Prestando atenção nas aves voando. Eu amo esse bicho. Sou muito curiosa, já. Mais uma vez o microfone desligado sem querer. Então, eu estou introduzindo o recinto da Cecrópia. Que é a Embaúba. Muito importante para a Mata Atlântica. Inclusive, é símbolo desse bioma. E essa árvore tem quase que uma relação simbiótica com formigas. Enfim, cria todo o ecossistema dela mesma. E, enfim... Super importante para a floresta. E para todos os animais que dependem dela. E tudo isso é contado nessas telas. Que são super legais. Achei bem didático. E diferente. Porque não ficam aquelas placas chatas. Então, ponto extra para o Parque das Aves. Impressionada com o tamanho dos viveiros. É assim... Não dá nem para saber onde começa, onde acaba. Se você quiser, eu te dou um irmão chamado Thor. Nessa parte aqui, a gente tem dois focos. Um é o desmatamento. Então, a gente tem o exemplo do papagaio do peito roxo. Que ele está muito ameaçado. Porque desmatando a araucária. Que é onde ele come. Ele come a semente, o pinhão. Ele também morre porque ele fica sem alimento. Então, mostra aí causa e consequência. São muito importantes. E a gente também tem um viveirão de uma família de ararajubas. Resgatadas do tráfico. Então, elas foram reunidas aqui. O que é legal. Tem um final feliz, pelo menos. Tanto para eles, quanto para as ararajubas. Então, está aí a família de ararajubas resgatada. Quem dera se toda ave fosse resgatada e vivesse em um lugar desses. Terminando o percurso. Na verdade, fizemos duas vezes. Porque a gente teve que gravar. Teve a chuva. Complicou tudo. Mas assim, não atrapalhou o passeio. Não estragou, na verdade, o passeio. Atrapalhou, atrapalhou um tiquinho. Mas porque a gente tinha que gravar, né? Não porque o passeio ia estar acabado. Mas o que eu achei? Muito legal. Não é porque foi um convite nem nada. Inclusive, obrigada a Parque das Aves novamente pelo convite. Pela alimentação. Tudo incluso. Porque, tipo, foi super legal. Nunca tive isso na minha vida. Essa coisa completa. Experiência completa de youtuber e celebridade. Mentira, celebridade não. Mas, enfim. Obrigada mesmo. Adorei. Espero que nas próximas vezes a gente consiga fazer mais coisas. Mais projetos aqui. E a experiência é super legal. O trajeto é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já vi em zoológicos e tudo mais. Porque segue um conceito. Segue uma historinha também. Tem todos os recintos de imersão. Que, assim, só isso por si só já ganha um passeio todo. Mas ainda tem os recintos. Tem todo um porquê isso acontece. O que a gente faz. Porquê a gente faz. Então, isso eu achei muito legal. Tem as opções de alimentação e tudo mais. Isso eu não vou falar tanto nesse vídeo. Vai ficar lá para o Rios. Até porque a propaganda é mais lá. Aqui é, tipo, um geralzão de o que eu achei. Até porque o canal não tem tanto isso de propaganda. Tem que falar bem. Eu vou falar a realidade. E, nesse caso, é ótima. Então, o passeio é incrível. Os animais são ótimos. Lindos. Eles interagem bastante de chegar pertinho. Eles estão acostumados. O que mais me impressionou foram os guarais. Porque eles são muito tímidos. Então, aqui você consegue chegar pertinho. Tem dois recintos com os guarais. Então, tem o primeiro lá que eu mostrei no início. E tem o da imersão. E, assim, os dois são incríveis. Nada perde para nenhum outro zoológico. Inclusive, de outros lugares do mundo. Não só do Brasil. Tem também o conceito de ser um bioparque. Uma coisa mais ecológica. Focada na Mata Atlântica. Na conservação desse bioma. Então, isso também é muito interessante. Não tem no Brasil isso. E, enfim, muito legal ver a parte de bem-estar animal. Infelizmente, não tinha ninguém lá na hora. Mas, assim, deu para ver. Tem a oficina. Enfim, todas as outras coisas que eu falei por cima, né? Que eu não consegui falar lá na hora. E eu acho que é isso. Agora é a parte da lojinha. Eu não vou nem filmar. Porque esse vídeo já deve estar muito longo. Nem sei como é que eu vou fazer para editar isso. Mas super valeu a pena. Estamos cansados. Mas também valeu a pena. E, obrigada, Parque das Aves. Foi incrível. Já estou com saudade. Quero voltar para cá. Inclusive, Foz do Iguaçu é muito legal. Quem sabe a gente não volta ano que vem, né? Então é isso. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.